Música Pessoal, estou aqui no Rio Salgado aqui Pra mostrar pra vocês aqui mais uma vez, né? Nesse dia 17 de abril de 2024 Esse vídeo tá sendo gravado agora a 1h41 da tarde E como vocês podem notar aí, o rio deu uma baixadazinha Né, ó, aquela pedra lá, quando vocês estão Eu uso como referência também, né? Quando tá uma chuva muito alta Aquela ali, ó, deu uma baixada Mas também, como vocês podem perceber Tá descendo muita água Muita água, graças a Deus E eu vou mostrar ali o outro ponto ali pra vocês As águas descendo lá pra baixo, né? Então eu vou atravessar a ponta ali Pra vocês verem lá Olha aí, pessoal Cheguei aqui no outro ponto da... Aqui da ponta aqui, né? Que vai descendo pra baixo Essa árvore aí ficou caída por causa da cheia, ó Ela caiu E essa daqui é a quantidade de água que tá descendo aí Em direção ao castanhão, viu? Água demais, pessoal Água demais Olha a força da correnteza, ó Ó, olha a espuma onde é que vai até lá, ó É água, gente Muita água mesmo Muita Castanhão Se prepare Na verdade o castanhão é grande demais, né? Quem tem noção aí Quem acompanha o canal do David Viviana aí Sabe que o castanhão É o gigante aí O maior açude da América Latina Então cabe muita água Muita água dentro dele Cheguei aqui, ó Pra baixo do rio aqui Pra mostrar pra vocês E a pedra que eu tava falando no instante É essa pedra aqui, ó Né? Quando a cheia tá por cima dela É muita água Assim Realmente fora do normal Enquanto estiver cobrindo aquela pedra lá Não dá pra ver a pedra Vocês não vão ver aí Que tá chegando agora Não vai conseguir ver ela Porque realmente tá coberta 100% Mas a gente usa ela como referência Porque quando a cheia tá por cima dela É que é uma cheia muito grande E essa é a quantidade de água Que tá descendo agora No rio Salgado Olha aí, ó Vou tentar mostrar aqui A marca aqui nos pilares Aqui, ó Nos pilares não Na barreira de contenção Não dá pra vocês verem não, pessoal Mas tá mesmo aqui, assim, ó Ao menos aqui, ó Faltou aqui Tirando como base aqui pra vocês Faltou mais ou menos 1 metro Pra chegar na cheia do ano passado Aqui em Aurora, né? Lá no Icó passou bem aproximadamente Mas aqui em Aurora Passou mais ou menos 1 metro E essa é a quantidade de água aí, ó Valeu!